Esse é o Gazeta Musical, o programa que mostra pra você que santo de casa faz milagre e canta bem. Gostei, gostei! É o slogan agora. Patrícia Bross está aqui no programa com a gente hoje cantando muita música boa, trazendo também muita animação. E quem está nos assistindo pode ter mais do seu show em casa, pelas suas redes sociais, pelo YouTube. Me acompanha, gente. Patrícia Bross. Patrícia Bross com dois S, como vocês estão escrevendo aí. E a Patrícia Bross em tudo. YouTube, Instagram, Facebook. É só colocar lá. Eu acredito que seja a primeira opção, sim. Patrícia Bross? É, Patrícia Bross com dois S. Dois S. Vale frisar, né? Ninguém erra. Né? Tá aparecendo aqui? Tá facinho. Só copiar aqui e vai lá. Me sigam lá, gente. Me manda um direct. Vai lá. Vim aqui pelo Gazeta. Vim do Gazeta. Isso. Vai lá fazer nossa propaganda. Tá sério. Patrícia, que delícia que foi esse programa. Foi bom demais. Obrigada, obrigada. Você é uma linda. Você sabe que a casa é sua, né? Ah, eu volto. Eu volto. Tem mais música pra lançar? É só vir aqui que a gente lança. Tem sim, tenho sim. Daqui a pouquinho. Essa semana eu já gravo o Drop Brabo, que é o meu segundo single. Eu peço pra vocês, gente. Assistam bastante Diva nas redes sociais, tá bom? Vamos lá aumentar esse número de visualizações. Assistam e se inscrevam pra ficar por dentro das novidades, porque tá vindo clipe novo, tá vindo música nova. Eu já tô inscrita, tô lá, figurinha carimbada. Por dentro de tudo. A você, muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia no Gazeta Musical. Semana que vem tem mais pra você. Vamos fechar de música? Gratidão pelo convite, viu, linda? Bora de música. Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudar lá? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Fazer tudo do teu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem tomar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te canta um poema e te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Eu sei que não precisa mudar Não precisa mudar Não, 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 não Não, não, não Legenda por Sônia Ruberti